Opa, Dias Benonis, vereador, obrigado pela presença, parabéns pela eleição e parabéns pela expressiva votação. Bom, primeiro, um prazer poder estar aqui nessa manhã tão abençoado e especial, Vinícius. Conhecido como o Vini, né? Parabéns pelo seu trabalho, todas as manhãs aí, levando informação, boas informações, e muito obrigado. A gente teve uma eleição muito difícil, aliás, toda eleição é difícil, mas conseguimos um fato histórico em Criciúma, né? Eu fui eleito na eleição passada, em 2020, com 999 votos, um político desconhecido, né? E a gente acabou fazendo um bom trabalho nesses últimos quatro anos, e aí veio quase triplicando a votação, algo que ficou pra história de Criciúma. Primeiro vereador a quase triplicar, geralmente você aumenta a votação, mil, mil e quinhentos votos, mas você quase triplicar é algo que de fato... Teve uma representação pra mim muito forte, fiquei muito emocionado, porque a população Criciúmense me autorizou a continuar o trabalho que a gente veio fazer nesses últimos quatro anos. O que o senhor acha que teve esse aumento tão expressivo? Que foi o que eu sempre comento, quando você é reeleito, você atesta que o seu trabalho foi bem feito, seja pro executivo ou seja pro legislativo. Do que o senhor acha, o que o senhor entende do trabalho do senhor nos últimos quatro anos? O que fez o senhor ter esse crescimento tão alto de votos? Bom, eu... a gente trabalhou muito, isso você colocou muito bem. Quando você vai pra uma reeleição, e toda reeleição ela é difícil, né? Porque eu quase tripliquei, que não foi uma eleição fácil, foi uma eleição muito difícil. E o sistema político, você tem alguns concorrentes, adversários, que também vêm pra tirar os seus votos, isso é natural no processo eleitoral. Mas eu atribuo tudo isso ao trabalho que nós fizemos, às bandeiras que nós levantamos, né? Todo mundo sabe a minha posição na Câmara de Vereadores. Eu acho que dos 17 vereadores eu fui o único vereador de posição em relação às questões ideológicas. O vereador que mais protocolou leis, projetos de leis referentes a isso. Eu sou autor da lei da questão da linguagem neutra na cidade, que proíbe a linguagem neutra. Sou autor da lei que proíbe a participação de crianças na parada LGBTQIA+. Que traz capacitação aos professores pra ensinar, trazer a informação pros alunos referentes às músicas que fazem apologia ao crime, à pedofilia, às drogas, à violência, enfim. Então, eu atribuo tudo isso ao trabalho que nós fizemos, né? O trabalho de investigação, de apurar as denúncias que chegaram ao nosso gabinete. E você tem hoje uma ferramenta muito forte que é a rede social. E tudo isso era prestado contas na rede social, né? Qualquer visita que a gente fazia ou qualquer informação que a gente recebia de demandas, a gente ia até atrás e registrava e apresentava pros nossos seguidores ali, pra eles entenderem o que tá acontecendo. E, paralelo a isso também, a questões ideológicas. Então, eu atribuo muito isso ao trabalho muito bem feito em relação a você representar bem questões de saúde, segurança e as questões ideológicas. Você não pode abrir mão disso aí também, não. Como serão os próximos quatro anos do vereador Obadias Benones? E, obviamente, que todo mundo evolui em quatro anos. Qual é a experiência que o vereador traz também pra esses próximos quatro anos de legislatura? Olha, eu falasse muito bem, né? A gente, em 2021, você chega um pouco perdido. O vereador, quando uma pessoa... Eu sempre digo, todo cidadão deveria se candidatar a vereador. Pra entender como é que é. Pra saber como é que é. Você valorizar o pedido de um voto. E estar participando dessa questão que é tão importante pras famílias. Porque, ser político, você muda o destino e o futuro de muitas pessoas. Então, eu cheguei ali, em 2021, achando que eu ia ser o salvador da pátria. Todo mundo imagina isso. Não, agora eu vou fazer tudo. Só que você é limitado. Você não consegue fazer tudo. Não dá pra fazer tudo. E você vai ganhando experiência aqui, experiência ali, batendo a cabeça aqui, recebendo um não aqui, recebendo um sim ali. E consegue ganhar experiência. Então, eu venho hoje pra um segundo mandato mais forte, preparado. E uma das coisas que eu mais ouvi nessa campanha foi o seguinte. Continue fazendo aquilo que você vem fazendo. Eu não abro mão, Vini, e aos ouvintes que estão nos ouvindo nessa manhã, da minha posição. Porque o político tem dois pilares importantes que ele tem que ter. Posicionamento e preparo. Eu até coloco o terceiro, que é a vocação. O político hoje, as pessoas que estão nos ouvindo agora e nos assistindo também pelo YouTube, tem que entender isso. Um político precisa ter vocação, precisa ter posicionamento e preparo pra lá estar. Eu não tenho dúvidas de que esses três pilares me abraçaram. Eu tô muito empolgado e animado, mas eu não vou abrir mão. E deixo muito claro aqui, aonde a esquerda estiver, eu tô fora. Eu não vou estar. Porque eu sei qual é o perfil da esquerda. Eu sei o que a esquerda quer fazer. Eu sei o que eles... qual é a conveniência deles. Eu sei onde eles querem chegar. Então, eu vou manter minha posição de firmeza, né? O meu posicionamento seguro, onde a esquerda... Eu não tenho aliança nenhuma com a esquerda. Até o nosso prefeito eleito esteve agora em Brasília. E ele perguntar isso aí, obviamente, que ele chamou a atenção do comentário do senhor. Ele é perguntar o porquê desse comentário. Indo de encontro, o senhor acabou comentando agora também, pra poder entender o posicionamento. Com certeza. Eu acho assim, ó... Quando você trabalha a questão de saúde, todo mundo que acompanha o nosso trabalho sabe das batalhas que nós tivemos na Câmara de Vereadores, entre eu e a vereadora. Questões ideológicas, sabe? Questões ideológicas. Quando você vai pra uma pauta de saúde, uma pauta de segurança, uma pauta de educação, a gente acaba trilhando a mesma ideia. Se for bom pra cidade, tá tudo certo. Questões ideológicas, cada um do seu lado. Passou o período eleitoral, de fato. Nós não estamos mais em campanha. Só que nós convivemos com a situação que todos nós somos políticos. Nós somos políticos. Não é porque o prefeito eleito vai à Brasília, leva na sua companhia uma vereadora de esquerda e vê... Não, eu baixei a bandeira, as bandeiras e vou até lá. Nós não temos deputados federais que podem fazer esse caminho pra ele? Aliás, nós temos três ou quatro deputados federais agora aqui em Criciúma que podem e sabem. A deputada Giovanna de Sá conhece todos os caminhos em Brasília, todos. Eu sei disso. A deputada Júlia Zanatta, embora seja oposição ao governo federal, e a gente precisa do governo federal, não tinha necessidade. Isso só atrela, isso é só um ensaio. Essa é a minha visão e o que eu consigo entender desse cenário é a minha visão de que o Melancia... Não era o candidato Ricardo Guidi, do 22, que foi candidato aqui em Criciúma. O Melancia é o outro lado, que já tinha um PDT, inclusive, na sua coligação. Então, o Melancia já está sendo revelado agora. Então, me preocupa muito isso, porque lá na frente nós estaremos assistindo, talvez, uma união, uma aliança com a esquerda. E o que Criciúma não queria era isso, mas estamos caminhando pra isso. Posicionamento na Câmara de Vereadores. Eu falo com todos os vereadores que nós teremos uma... Os próximos quatro anos serão um pouco diferentes aqui em Criciúma, né? O prefeito Cláudio Salvares sempre tinha uma base gigantesca na Câmara, sempre tinha uma facilidade um pouco maior. Esse ano, não digo que a oposição vai evitar tudo, não é isso que eu quero dizer. Mas tudo terá que ter um pouco mais de conversa. Tudo terá que ter um pouco mais de debate. E isso vai acontecer. Sabe qual a visão que eu tenho hoje da Câmara de Vereadores, a nova que foi eleita? Hoje nós teremos mais debates. Acredito que nós teremos mais debates. Eu participei da base do governo Cláudio Salvares, estivemos juntos ali. Claro que a gente estudava todos os projetos, projetos importantes, bons. Por exemplo, eu votei contra o projeto das funerárias. E eu era da base do governo. Um dos... Acho que o único da base, ou um dos governadores do Joranense também votou contra, é que votamos contra a questão das funerárias. Mas hoje nós temos uma Câmara mais jovem, um pouco mais na questão de formação mais elevada. Eu espero muito que nós tenhamos mais debates. A gente não está ali para vetar nada ou para barrar nada. A gente só quer debater. E eu me comprometi nesse governo, nessa próxima gestão, de ter um pouco mais de efetividade na questão de debates. Eu estou independente agora. Antes a gente tinha um acordo. Então a gente agora não está mais nesse acordo. Agora eu estou independente. Vamos trabalhar essa linha. Governo, o prefeito eleito, Vaguinho, admiro muito ele que tem a sua parte técnica. Tomara que tenha sucesso na sua gestão. Estaremos lá para cumprir o nosso papel, que é fiscalizar, representar e legislar. Estaremos firmes em relação a isso e a população pode ficar tranquila. Não é questão, ele é querido, ele é simpático. Tudo bem, tudo certo, mas o meu papel é esse. Eu fui eleito para isso. Isso vai ser bom para a cidade. E aonde tiver erro, nós vamos denunciar e vamos apontar. Como é que o senhor analisa a questão do partido do PL aqui em Criciúma? Vocês tiveram cinco vereadores eleitos, né? Todos, inclusive, com uma votação importante. Os suplentes também, os dois primeiros suplentes ali são do PL também, com uma votação também expressiva. Como é que o senhor analisa o PL aqui em Criciúma? O PL está muito forte, o PL veio muito forte, né? Se você analisar os números, nós tivemos mais de 40 mil pessoas que não foram às urnas. O nosso candidato ficou pelo caminho, com 40 mil votos. O candidato eleito, 52 mil, acho que deu 10, 12 mil votos de diferença. E a nominata de vereadores do PL é muito forte. Tanto é que a linha de corte, como você colocou, foi lá em cima. Nós tivemos o primeiro suplente que faltou poucos votos para fazer 2 mil votos, mas pouquíssimos votos para fazer 2 mil votos, né? Então, é uma nominata muito forte, foi uma nominata muito forte, e nós elegemos cinco vereadores. Então, o PL está muito forte, estamos conversando muito, estamos alinhados muito ao governador. Eu já falei com o governador pós-eleição, tivemos um contato com ele. É bom isso que o governador, ele não atende apenas deputados. Ele tem contato com os vereadores, isso é muito importante. Então, conversamos com ele, disse para ele que eu estou pronto. Estou pronto para exercer aquilo que o partido também determinar. O que nós precisamos fazer? Vamos trabalhar com a independência, vamos ser oposição, o que nós vamos fazer? Então, o partido está muito forte, estamos bem alinhados, e vamos com muita calma fazer um trabalho bom para Cristilma. Cristilma merece. Vereador, queria agradecer a presença do senhor aqui na Jovem Pan. Saiba que os microfones sempre estarão abertos, liberados, para, como eu falo para todos, para fiscalizarmos, para debatermos, para trazer o que é bom, para trazer o que é ruim. Então, está aqui para abrir o espaço para a gente poder conversar. É para isso que o nosso, que o meio de comunicação serve aqui, para isso que a Jovem Pan está disposta, para debater e para conversar. Vinícius, eu parabenizo o seu trabalho, a todo o pessoal aqui da Rádio Jovem Pan, essa equipe muito boa que vocês têm aqui, todo o tempo levando informação. Também estou à disposição para ser questionado, para ser criticado também, porque faz parte do nosso ofício, nunca vou abrir mão disso, pode me criticar, como também pode reconhecer aquilo que nós vamos fazendo. Eu aponto aquilo que eu entendo que está errado. Isso é uma posição minha. Só que também, a imprensa, eu sou jornalista, e eu tenho a imprensa que é a Jovem Pan, eu tenho um pouco mais de carinho por vocês aqui, não que eu não tenha para as outras, porque vocês sempre me trazem aqui, eu sempre estou aqui. A gente sempre está conversando aqui. E pelos meus posicionamentos fortes, algumas rádios aqui de Criciúma acabam não me levando pela minha posição em questão de conservadorismo, em questão da ideologia. Mas está tudo certo. Eu não tenho dificuldade em levar isso. Estou firme. Digo para Criciúma que nós estaremos lá, conte conosco, para fazer um melhor pela nossa cidade, trabalhar pelo nosso povo. Muito obrigado. Que tenhamos um excelente dia nessa manhã, nessa tarde, nessa noite de quarta-feira.